Oi gente, hoje a gente tá aqui com a Camila, que foi eliminada do dia. E a gente vai fazer a torre de sanduíche. A dela não é que não deu certo, a dela desabou e ela não entregou a prova e por isso que ela saiu. Mas hoje a gente vai mostrar pra vocês como é que faz e é facinho, não é, Cânia? É fácil, é uma receita de liquidificador que todo mundo pode fazer em casa, gente. E é maravilhosa essa receita, o pão é assim divino. Vamos lá? Vamos! Então agora, o que a gente faz, Cânia? Colocar todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha. Exatamente. Aqui o leite, ó, tá quase pronto já. Você vê assim, são dois minutinhos mesmo, tá? É claro, meu leite tá em temperatura ambiente, também tem essa. Se o seu tiver na geladeira, vão ser uns quatro minutos. Bom, gente, aqui é o seguinte, você pode tanto fazer na mão quanto na batedeira, claro, usando o gancho, porque a gente não quer incorporar ar na massa. Vamos fazer na batedeira, que é mais fácil, porque eu sei que no programa vocês perderam um tempo a beça batendo isso na mão. Você sabe que quando o fermento começa a fermentar, você começa a sentir o cheiro de fermento. Sim. Quando você não sente, é que deu zebra. Deu zebra. Que é igual a torta de liquidificador, pelo menos a minha, tá? A gente bate os ingredientes no liquidificador e depois incorpora a farinha exatamente dessa forma. Aqui é forma de panetone, mas isso você encontra também em loja especializada de confeitaria ou de cozinha, o que você encontra? Se você não encontrar a forma de panetone, essa aqui é de um quilo, tá? Se você não encontrar a forma, você pode fazer numa forma normal. Só lembra de untar e enfarinhar a forma pra não ter perigo, tá? Então depois não vai soltar. Exatamente. Coloca na forma, a gente vai deixar descansar uns 20 minutinhos. Se tiver muito frio, liga o forno, desliga, põe a massa lá dentro pra ela crescer mais rápido. Se tiver calor, deixa ela em cima do forno com um paninho por cima, que também ela cresce rapidinho, né? Pode acontecer do bolo crescer mais, porque a gente cuida muito bem dele, a gente dá muito amor, então ele cresce mais. Não tem problema, né, Cã? Não, não lembro nem nada. A gente dá um jeito, agora a gente vai tirar o papel e cortar ele nas camadas certinhas. Quando você deixa um padrão, ele fica mais bonito, né? Se eu deixasse aqui a crostinha, uma parte sai outra não, parece que é um desleixo. Ah, com certeza. Assim parece que ele tá mais bonitinho. Qual é o grande segredo dessa torre, gente? Cortar camadas fininhas, assim, que fica tudo num padrão, tudo igualzinho. O que eu não fiz no programa, eu cortei muito grande. Meu pão tava quente e aí eu tentei cortar a fatia fininha, só que... O que é importante, porque é realmente isso, quando a gente faz um sanduíche, a gente precisa equilibrar o pão com o recheio. A gente corta na espessura de um pãozinho de forma, porque assim a gente consegue ter um equilíbrio do pão e do recheio. O que a gente precisa fazer? É simples, quero nessa altura, eu marco o pão inteiro, tá vendo? Nossas camadas todas cortadas. Você viu como é fácil, né, Câmara? É super fácil, cortar bem fininha, gente. Exatamente. Aqui a gente já colocou a primeira camada. Eu fiz um patezinho com cream cheese, damasco e amêndoa laminada. Aqui é uma maionesezinha e aqui a gente tem uns frios. A montagem dele é qual? Pão, recheio, pão. Pão, recheio, pão. Pão, recheio, pão. Se você montar pão, recheio, pão, recheio, pão, recheio, pão, recheio, você vai fazer um sanduíche gigante. A gente quer fazer vários sanduíches em uma torre de sanduíche, tá? Essa é a nossa torre de sanduíche. Gente, tem que cortar sem medo, tá? Agora, gente, você vê que você tem várias camadas de sanduíche. Eu tenho uma, duas. Eles são independentes, entendeu? Por isso que é importante você montar o sanduíche direito, que é pão, recheio, pão, pão, recheio, pão, pão, recheio, pão. E pra servir também, não tem, né? Dispensa prato. Exatamente. Todo mundo vai lá, se serve, não fica uma coisa mais informal. Fiquei encantada. É muito legal. E se você for fazer em casa, abre a geladeira, vê o que tem e faz, né, Cam? Com certeza. Bom, gente, essa é a nossa torre de sanduíche com a Camila. Sigam ela nas redes sociais, porque ela é uma menina incrível. Ela é muito boa. Curtam, compartilhem, deixem recados, comentem. E eu sempre erro aqui. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Você vai ter um canal seu? Tô querendo fazer. Pô, Camila, eu acho que você devia, sabia? Tô pensando, segue mais. Vai, mas aí você me convida. Com certeza. E aí a gente se compartilha. Ah, é ótimo. Adorei. Gente, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho